Olá motocas, estava quase fechando aqui as minhas gravações de hoje, mas me deparei com uma Wolverine, Wolverine XS800 e eu quero mostrar para vocês rapidamente, antes de fechar a tampa por agora, vou mostrar a moto, vou colocar a moto na tela só te peço aqui a sua inscrição, mãozinha para cima, inscrito por aqui, ganha ainda desconto na contratação do seu seguro seja Suhaio ou qualquer outra seguradora, bora mostrar a moto que é monstra, tá gente? Uma moto chinesa com motor em V, muito ousada, muito diferente e eu quero que você comente muito a respeito dessa moto, vamos lá Olha aí a Wolverine XS800 aparecendo aí na sua tela com discos duplos na dianteira temos a suspensão invertida, um amplo paralama que protege ali todo o radiador da moto, inclusive um amplo radiador ela tem o farol em LED, tem o guidão um pouco mais alto, tem o tanque todo redondão, uma gota bem avantajada uma gota bem generosa, motorzão em V, o escapamento ele dá a volta aqui em torno do motor e sai no estilo basoquinha aqui do lado moto que traz a suspensão traseira monobraço, aparentemente hardtail né, olhando assim muito por alto moto que traz um espaço zero praticamente para o garupa e um assento aí razoável para o piloto, tá gente? aparentemente então uma moto monoposto que traz aí um pneu gigante na traseira, chama muita atenção temos a transmissão feita por correia e uma coroa enorme, enorme essa coroa visualmente falando, é uma moto bonita né, até lembra um pouquinho a de Avel mas, sei lá, curti o visual da motinha, achei legal, mas exageradamente grande esse pneu traseiro que pode ter até 360 milímetros, caramba, que loucura hein, se eu não estiver enganado é mais ou menos isso tá gente agora o que surpreende realmente é a potência do motor né, uma moto toda imponente desse jeito né, toda chamativa desse jeito com motorzão em V, você deve estar se perguntando, cara, e aí, o motor para empurrar isso tudo temos aí apenas 49 cavalos nesse bicilíndrico tá gente, apenas 49 cavalos nesse bicilíndrico com arrefecimento feito por líquido gerando um torque de 43 libras, depois eu teria que converter essas libras aí para quilograma força a metro mas, não deve passar muito de 5 a 6 quilos de torque não temos então aí, 49 cavalos a 7 mil RPM e esse torque de 43 libras um pneuzão gigante desse jeito, mas é bonita viu, uma moto chinesa é absurdamente volumosa e fraca pelo seu tamanho e pela sua dimensão moto que pesa aproximadamente 288 quilos e fica ali na faixa de 160 km por hora de máxima de velocidade tá nenhum preço foi anunciado, é uma moto que vai ser lançada agora então não está ainda nos grandes sites, apenas uma pequena matéria aqui no Visor Down não que o Visor Down não seja um grande site tá gente, é um grande site mas os outros sites não citaram ainda a Visor Down lançando aqui em primeira mão essas três imagens da Wolverine e a gente por aqui mostrando, dando esse confere também nessa fera que chamou atenção pelo visual, ficou devendo na configuração mas é bacana, está aqui para a gente conhecer e aí, você daria uma volta de Wolverine? ou você prefere um Ciclope? ou um Professor Xavier? hein? a moto dos X-Men? pois é, ficou bacana, ficou legal quem gostou deixa a mãozinha para cima, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal quem puder faz a inscrição, melhor ainda, vai me ajudar né e por aqui segue o jogo eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo está gostando, está curtindo a ideia? se inscreve aí vai, a gente se fala até já